Nothing more for you Eu continuo aqui, realização, vamos ali na frente ali pra aparecer o povo de fundo ali, Zé Eugênio Secretário de Cultura aqui de Livramento, Zé Eugênio Um guerreiro, exige muito documento, mas é necessário, né Zé Eugênio Mais uma vez, esse carnaval maravilhoso aqui de Livramento Você é o responsável por não deixar cair a peteca, né Porque o carnaval de Livramento passou por muitas transformações E agora com o doutor Tiago, o resgate do carnaval de Livramento, parabéns Perfeito, eu estive presente em inúmeras edições do carnaval de Livramento E é uma alegria muito grande a gente estar participando nesse momento E resgatar aquilo que foi o maior gerador de fragmentos das cidades Foi o carnaval de Livramento Nós estamos felizes com esse momento que está vivendo E queremos convidar a população de Cuiabá, mais é grande A vir para estudiar esses três dias de carnaval em Livramento Seja nosso convidado, venha para uma festa segura, venha para uma festa familiar O trabalho do prefeito Souza e também do vice-prefeito doutor Tiago Foi fundamental o apoio do governo do estado, o apoio da Assembleia Através do deputado Botelho, foi fundamental também para o carnaval acontecer, né Zé Sim, nós queremos deixar registrado o nosso agradecimento Primeiro para o nosso prefeito Souza Pela sua vontade política de que o evento aconteça Nós queremos também agradecer o grande esforço do nosso vice-prefeito Souza E de maneira especial ao deputado Botelho Que destrinou uma emenda parlamentar Para que todo esse carnaval pudesse ser feito com essa grandeza Eu continuo aqui no carnaval Banana Folinha Livramento Olha lá da família, que já é tradição aqui em Livramento Doutor Tiago falou, João, ela todos os anos está aqui E a caráter, eu falei, mas qual que é a sua foto? Então, o Dalí, ela falou, ó, eu estou meio xuxa, meio paquita O importante é a alegria, né Fabiola? A gente trabalha tanto, rala tanto Estou vivendo um momento muito difícil em todos os setores Esse momento foi a gente extravasar, né amiga? Essa é a verdade Então, para nós, né, é uma alegria A gente poder estar aqui todos esses anos Não vou revelar a minha idade Mas são anos, são anos de curtição nesse carnaval Que é e sempre vai ser o melhor carnaval de Mato Grosso Então a gente deixa aqui o convite para a população Mato Grossoense, para a Baixada, vai ser a Grande Cuiababra O pessoal vir conhecer esse carnaval Que o nosso vice-prefeito está levantando novamente Verdade, verdade É importante a gente ressaltar isso O carnaval está sendo, mais uma vez, impulsionado pelo nosso vice-prefeito Isso é importante a gente... São pessoas como você Que faz com que o carnaval não perca essa essência Que é a essência da família, da brincadeira, da felicidade Pelo jeito você é bem interagida aqui com a população de Livramento Então parabéns por você também fazer parte dessa história E vamos curtir o carnaval de Livramento Ah, é uma alegria Para nós é uma alegria Para a minha família, né Tiago, para quem não sabe É como se fosse um filho para mim, meu primo Enfim, é um carnaval que você pode... Todos podem observar É um carnaval familiar É um carnaval que você pode trazer seu filho, seu sobrinho, seu priminho Então assim, é interessante que todos venham para curtir mesmo Para nós é uma alegria imensa Eu continuo aqui no Melhor Carnaval da Baixada, Cuiabana Aqui em Livramento Professor Elton, animadíssimo para o carnaval aqui de Livramento O que o senhor poderia falar para quem está assistindo o programa agora em casa? Esse carnaval maravilhoso de Livramento Pode vir para o carnaval de Livramento aqui, está fervendo Carnaval fechando Carnaval sadinho, carnaval tudo Trio elétrico Trio elétrico que me faz Banana folia Sem briga, sem nada É só alegria É só alegria É isso aí, eu continuo aqui no Melhor Carnaval de Mato Grosso Aqui em Banana Folia e Livramento Para você Eu continuo aqui com a dona Jô Dirce Ela que é secretária de administração da cidade de Livramento Está esperando o bebezinho Ela já falou assim, eu que vou escolher Ninguém não, a grande realidade é essa Dona Jô Dirce, o carnaval aqui de Livramento é tradição É de família, passa de pai para filho Mas hoje está inovando com o trio elétrico Está parecendo o Salvador aqui Pois é, dessa vez trouxemos a equipe organizadora através do nosso vice-prefeito Dr. Thiago Trouxe essa inovação para a nossa cidade que é um trio elétrico E com isso nós estamos buscando o resgate do nosso carnaval Trazendo mais diversidade para a nossa população e atraindo mais turistas para a nossa região Com certeza, essa região que é muito bacana, muito bem vista, muito visitada E aí, o que está vindo? Para quando que é que vai sair o bebe aí? Ah, já está perto, 40 dias, está chegando aí Não tem dia, está batendo, está dando sorrência É ele ou ela? Ela, uma menina, Maria Eduarda Maria Eduarda que vem com saúde e com muita paz É o desejo da sua mãe querida e de toda a população de Livramento Esse carnaval Banana Fuli é aqui o melhor de Mato Grosso para você E continuando falando aqui do Banana Fuli Esse carnaval tradicional aqui na cidade de Livramento Essa também é uma figura carimbada Manuel que é vereador aqui em Livramento Uma pessoa muito querida, muito bem quista E esse carnaval a gente não pode deixar morrer, né Manuel? Você que já vem de longos carnavais aqui em Livramento Tem que manter a essência Que é a família, as pessoas vêm de fora para ver Aí vem pessoas que já se formaram em outros estados E vem aqui só para curtir o carnaval e rever a família também Com certeza O carnaval livramentense é um carnaval centenário Livramento é um dos melhores carnaval da Baixada Cuiabana Do estado do Mato Grosso É um carnaval da família E para nós que somos livramentenses Que somos autoridades aqui do município É o orgulho poder estar proporcionando a população Não só de Livramento como da Baixada Cuiabana Como um dos melhores carnavais do estado do Mato Grosso Eu continuo aqui falando do melhor carnaval de Mato Grosso Hoje aqui em Nossa Senhora do Livramento Carnaval animado no comando do doutor Tiago E é a professora maravilhosa aqui Que é secretária de educação da cidade de Livramento Professora Maria? Auxiliadora Maria auxiliadora A educação está em boas mãos Esse carnaval é um carnaval tradicional aqui em Livramento E agora o doutor Tiago inovando com o trio elétrico para animar a moçada É isso aí Tudo que vem de Livramento é bom E o carnaval não podia ser diferente Nós estamos aqui Além da educação Esporte e lazer Para nós Aqui da Baixada Cuiabana É um lazer Brincar esse carnaval com segurança Eu percebo muito que aquelas pessoas que hoje moram em outra cidade Mas são livramentenses Moram em Cuiabá Vem tudo para cá para ver a família, ver os amigos E é só alegria, né professora? Só alegria, com certeza A Baixada Cuiabana está presente em Livramento E para nós é gratificante isso Aqui é o banana folia tradicional Tradicional, banana folia E nós estamos aqui todos os anos Para brincar, festejar com segurança Todas as famílias É isso aí, carnaval Banana folia é um dos melhores de Mato Grosso E aqui em Nossa Senhora do Livramento Para você O rei e a rainha Ao som do raça negra E aí Adãozinho, vamos lá Adão, chama no pé Para cima Para cima, garoto E aí Adão, você é como o rei momo aqui É tradicional Livramento, carnaval, banana folia Como é que é para você essa emoção? Você falou no programa hoje, olha Eu fui convocado Foi, aclamado Intimado Para mim é uma alegria muito grande Representar a minha cidade Cidade que eu amo Pior que eu não nasci aqui Mas adotei essa cidade Então para mim é motivo de muita alegria Uma festa bonita, tranquila Olha quanta gente bonita É verdade Então é só alegria no coração É só atender o chamado Vem cá rainha Entrevistei a rainha ali Mas é bom ficar perto do rei, né A rainha e o rei Uma emoção muito grande a vc para você Que está sendo prestigiada fazendo aqui Como rainha do carnaval, banana folia É só cidade natal também? É minha cidade natal Nasci e cresci até hoje Vivo aqui Sou apaixonada pela Nossa Senhora do Livramento E poder representar Estar como rainha É incrível E é uma felicidade que não cabe no peito E vocês vivam um reinado de momo bacana Que não tenha nenhum tipo de confusão aqui Só alegria Só felicidade Que seja um carnaval alegre para todos Que seja um carnaval alegre Para todo mundo É isso aí Banana folia aqui em Livramento Nosso rei e nossa rainha Para você Eu continuo aqui falando O melhor carnaval 2024 Aqui em Nossa Senhora do Livramento Carnaval animado Trio elétrico Responsável, doutor Tiago Esteve no programa Variedades hoje O povo está animado, doutor O povo está animado E é essa alegria Essa diversão Que a gente esperava mesmo Que fosse carnaval de Livramento Nós estamos muito satisfeitos Enquanto presidente do Banana Folia Por poder estar proporcionando Essa alegria Essa diversidade aqui para Livramento Esse é só o primeiro dia Segue na sequência até terça-feira Com certeza O carnaval está acontecendo hoje Amanhã, domingo Com a nossa matinê E na segunda-feira também São três dias de grande alegria Três dias de férias e férias Depois na terça-feira O senhor vai curtir Naquele outro lugar que o senhor estava Com certeza Com certeza Cadê a nossa rainha? E o Rei Momo? Cadê ele? Já está vindo Olha lá o Davi ali O Jeff ali Prontando a rainha E aí nossa rainha? Olá, tudo bem Como é que está essa força? E o carnaval aqui Animado de Livramento? O carnaval está só começando Nós temos ainda três dias pela frente Para curtir muito Então se você ainda não veio Vem que dá tempo Exatamente Muita folia Muita brincadeira Muita animação Muita felicidade, né? Com certeza O carnaval Livramentense é isso É família, é animação É criança, é adulto É todo mundo junto É alegria, é animação É família Livramento Melhor carnaval de Mato Grosso É aqui Eu continuo aqui Fazendo essa matéria Para vocês Nós estamos indo Com o Tio Elétrico também Para você É a cabeça Muita folia 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 Muita folia